Os flechais fazem parte do bairro de Bebedouro. E eles estão numa situação de total vulnerabilidade. Isolamento, tudo mais. De isolamento socioeconômico. Além dos danos materiais, porque muitas casas... Porque só para explicar para quem está assistindo, Neirivane, no caso, o Flechal de cima e o Flechal de baixo, são comunidades que fazem parte do bairro de Bebedouro. Isso. O bairro do Bebedouro praticamente foi desocupado. Isso. O Mutante, que também fica perto do Flechal, foi desocupado. Desocupado. O Pinheiro foi também desocupado. E essa comunidade aqui ficou ilhada. Ilhada. Sem nenhuma assistência. Não tem mais nenhum aparelho público.